Mulher, vamos falar de queixas intestinais, de sinais e sintomas de distúrbios funcionais intestinais? De 10 mulheres que eu atendo, 9 mulheres sofrem de prisão de ventre ou queixas intestinais. Eu sou a Ana Paula Santos, nutricionista há 12 anos, aqui de São Paulo, capital, quem chegou recente aqui na rede social. Existem comidas que nós amamos, mas nem todas elas amam o nosso corpo. Temos que respeitar nossa individualidade, esses alimentos podem cair muito mal e gerar desequilíbrios na microbiota, que é o conjunto de micro-organismos que possui no intestino e gerar alergias e sintomas diversos, incluindo dor de cabeça, tontura, insônia, inchaço, bolsas abaixo dos olhos, coceira sinusite, tosse, aftas, acne, suor excessivo, irregularidade dos batimentos cardíacos também, congestão nasal, dificuldades respiratórias, náusea, obstipação intestinal, diarreia, aumento da formação de gases fétidos, inchaço abdominal, cólicas intestinais, muco nas fezes, sangue nas fezes, intestino preso que só funciona com diarreia, sensação incompleta de esvaziamento intestinal, alteração frequente na consistência, cor ou dor das fezes, fezes explosivas, síndrome da má absorção, dor ao evacuar, incontinência fecal, azia, dores articulares e musculares, fadiga, apatia, dificuldade aí para relaxar, piora na memória, concentração e foco, irritabilidade, alterações de humor e por aí vai. E muitas doenças podem ter como gatilho a desbiose intestinal, você se identificou com algumas dessas queixas intestinais? Então vai acontecer a semana que vem, do dia 12 de setembro, um treinamento que eu abordarei a saúde intestinal. Por meio de uma única aula ao vivo, você aprenderá como conhecer e tratar a desbiose intestinal, saber essas queixas intestinais que você vai aprender a tratar sem remédios, como melhorar, como escolher o tratamento baseado em evidências científicas. Terá acesso a aula comigo, a artigos científicos, tudo que tem de mais atualidade aí no tratamento desses sinais e sintomas que eu falei e como que eu trato. E o que você vai aprender? Vai aprender o que deixou o seu intestino em desequilíbrio, tratamentos e até mesmo a manutenção após você resgatar, reequilibrar o seu intestino e muito mais. Para quem é esse evento? Para quem deseja equilibrar e ter de volta a saúde intestinal. Fazer aquele desmame de laxante, quer fazer cocô todos os dias, melhorar inclusive o formato das fezes, que isso também é importante. Quer melhorar a saúde mental através da recuperação da saúde do intestino, quer ter o controle hormonal também da tireoide. Então, quer saber mais e quer garantir a tua vaga? Digita aqui embaixo nos comentários, eu quero, que você vai ter esse aprofundamento dentro dessa imersão, dentro desse evento que eu estou preparando com muito carinho para você. Para você que acompanha aqui na minha rede social e tem essa queixa de desequilíbrios na tua saúde intestinal. Então, conta comigo e vejo você aí do outro lado, aqui juntas nesse grande treinamento, essa imersão saúde intestinal. Até mais, até dia 12.